Atenção, nós continuamos falando sobre a falta de água que atinge praticamente uma cidade inteira. Você já imaginou? Desde sexta-feira passada, uma cidade inteira sem água. Aí você, por exemplo, no seu dia a dia, você vai lavar uma roupa, não tem água, não sai água da torneira. Você vai tomar um banho, não tem água no chuveiro. Aí você fala, bom, vou fazer o seguinte, eu vou no vizinho, mas não tem água no vizinho também. Você entendeu? Ah, vou lavar uma louça. Não dá, não tem como. Essa é a situação que os moradores estão passando em Mauro da Serra. Mandaram um vídeo para a gente reclamando. Vamos acompanhar. Fomos uma caixa d'água na terça-feira e estamos buscando de carro lá no sítio, porque nós fomos pegar na lagoa ali, que tem um registro lá, falaram para a gente que estava liberado. Chegamos lá, tinha uma cadeada enorme lá, não deu para a gente pegar água lá. Aí nós pegamos e fomos buscar lá no sítio, então a gente está buscando para o nosso consumo no sítio. Mas diz que está vindo um pouco em algumas casas, só que não está tendo força para subir para a caixa d'água. Então você fica sem água do mesmo jeito, porque para quem tem caixa, não está subindo. E está vindo de madrugada, a gente vai ficar acordado pegando água de canequinho. E ninguém dá informação nenhuma, ninguém fala nada. O que está vindo, está vindo mais areia, porque nas caixas d'água está pura areia. Os encanamentos vão entupir tudo de areia e daí a gente queria uma resposta do que vai ser feito depois, porque cinco dias sem água, nós vamos pagar normal e que qualidade vai vir essa água toda cheia de areia. 18h20, que situação, hein, Laís? Os moradores estão reclamando. A gente recebeu uma série de mensagens, não é? Sim, Bogans, é uma situação bem difícil, né? Inclusive, como você salientou ontem, né? Nesse tempo seco, o pessoal precisando de água para fazer simples ali de casa e que são tão necessários. Bom, a gente recebeu mais uma nota da Sanepar. Ontem, eles disseram que estavam fazendo uma manutenção no poço que atende ali a cidade. Mas, de acordo com uma nova nota da empresa, esse poço colapsou, ou seja, não vai dar conta de atender a demanda da região. Por isso, eles tiveram que ligar um novo poço ali. Então, por isso, esse trabalho está demorando mais. Inclusive, eles disseram que esse serviço deve ser finalizado amanhã, então, nessa próxima sexta-feira. Voltaram a dizer que estão mandando caminhões pipa para a cidade para fazer esse abastecimento. Mas, como você disse, a gente vem acompanhando aí esses vídeos que mostram, né? A situação dessas pessoas que moram em Mauá da Serra. Então, fica um problema bem difícil, né? De contornar, porque eles estão fazendo esse trabalho que dizem que é necessário, mas a população está sofrendo e muito, Bogansa. Absurdo, não é um absurdo? É como a moradora falou. Ué, mas como é que fica a nossa situação? Nós ficamos todo esse tempo sem água, nesse sofrimento, e quando chegar ao final do fechamento do mês, eu vou pagar o boleto do mesmo jeito? Essa é a revolta. E mais, a falta de comunicação, não é, Laís? De avisar, de mandar ali um mês antes um comunicado, duas semanas antes, para as pessoas se prepararem. Essa é a principal reclamação. E isso, não é o Bogansa, não sou eu que estou reclamando aqui, não é, Laís? Isso é porque uma série de pessoas, né, Laís, mandaram mensagem falando, ué, eles não avisam nada, a gente fica aqui de mãos atadas, né, Laís? Essa falta de informação, né, Bogansa? E depois, quando o problema acontece, eles encaminham essas notas. Ontem disseram que o trabalho ia terminar na madrugada de quinta, agora já pula para sexta. O pessoal já fica aí na expectativa de passar mais um fim de semana sem água. Então, para a população, realmente é difícil, né, não tem como se preparar se não tem essa informação de forma adiantada, né? Então, é sempre uma reclamação da população, que a Sanepar começa um serviço, e aí que eles começam a notar todos esses problemas. Obrigado, Laís, pelas informações, nós vamos seguir cobrando e acompanhando de perto esse caso.